E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez esse vídeo de leste de último dia na terra Galera, tá complicado, não estamos conseguindo completar aquela missão ali, cara, dos itens, cara Tá osso, tá carne em pescoço, mas nós temos fé e vamos com tudo aqui passar por nível 2, tá galera? Vamos passar por nível 2 aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, galera, deixa o like de vocês aí, valeu? Eu tive aqui, ó, mais um pouquinho aqui, ó, galera, olha isso, ó, tá top aqui, beleza? Tá top o que eu vou tentar fazer agora, galera, vou tentar matar aquele, só de metraca mesmo E vou tentar matar aquele candango lá, tá galera? Vou tentar matar aquele candango lá Vamos ver, tô na minha conta, tomara que não bug, beleza? Tomara que não bug, porque eu vou tentar matar ele, tá galera? Vou tentar matar o galo cego lá, pra ver se a gente consegue pegar a cabeça dele lá Eu mostrei um vídeo pra vocês, matando ele com um bug no sapatinho, pra não gastar muita coisa, tá galera? E eu vou tentar matar ele aqui com essa arma de fogo aqui, valeu? E nós vamos que vamos, que aqui a gente é insanidade, é carne de pescoço mesmo E vamos lá, galera, vamos lá, é moleque Vamos lá que eu ainda quero trocar o... o stickzinho vermelho que a gente tem ali naquela parada ali, tá galera? Porque eu fiquei um tempão sem trocar, né? Troquei agora a última vez E agora resetou o bunker de novo e nós vamos trocar Demos a volta aqui, galera, pra não chamar a atenção daquele... Candango lá, tá galera, ó Repara aí, galera, que a gente tem que vir aqui, ó Ativar aqui, vamos ver se vai dar certo aqui, tá galera? Eu moro, na minha conta tá bugada, minha conta tá zoadona, tá galera? Vamos lá, ó Ó Ó, ele vem Já mete o pé aqui, ó Ele vai ficar batendo aqui, ó Quando ele correr, ele vai pegar e vai meter o pé, tá galera? Tomara que dê certo, tá? Opa Isso aí, ó Show Isso aí, ó Já arregaça ele aqui, ó Olha isso Mas vamos lá, vamos lá Mete o pé aqui Já tirou um danozinho da gente aqui Já fui comer lá, por quê, galera? Eu errei aqui, ó, galera Eu errei Tá? E ele foi lá comer, tá galera? Ele foi lá comer porque eu dei um molezinho aqui Olha isso, galera Vamos lá, no sapatinho aqui, no miudinho, ó Bateu ali, show de bola Vamos ver, vamos ver se não é... Olha lá, ele meteu o pé pra lá, beleza, show Então a gente já escalpela ele aqui, ó galera Escalpela ele aqui, beleza Show Vem aqui pelo cantinho aqui, ó Beleza Relembrando, galera Que não pode deixar ele com 700 de vida ali, tá galera? Então, ó Ativou a setinha dele lá, a gente pega e mete o pé, tá? Mete o pé aqui Ele forrou ali, ó, galera, ó Já vamos lá, vamos lá pro final lá, galera Vamos lá pro final lá Que ele vai bater na gente aqui A gente já fica aqui perto da parada aqui, ó Tá, galera? Ó, vamos ver, ele vai comer, ó Ele meteu, ele acerta ali Show Já sapeca ele aí, ó, bonito aí, ó Já sapeca ele bonito aí, ó Já vamos lá, ó Ó, ele começou a comer, galera Aciona aí, ó Travou ele Já vamos meter o pé pra lá, galera Vamos meter o pé pra cá Beleza Ele vai cair na porrada com ele aqui, ó Come aí A gente não pode dar mole aqui Ó, 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 ó Ele vai porrar ali, ó, galera, ó Porrou, vamos meter o pé aqui, ó Vamos meter o pézinho aqui, ó Opa Isso, quase que a gente morre aqui, hein, galera Quase que a gente morre aqui Vamos mexer aqui, ó Vamos botar o autometraco aqui, galera, ó Mete o pé Tomara que dê certo aqui Porque daquela vez não deu, né, galera? Tem que ser com 300 aqui, ó Mete o pézinho aqui, ó Isso, show Show de bola Esperar só ele correr, galera Só esperar ele correr aí, ó Ativou aquela setinha dele ali Beleza, show Porrada vai comer aqui, ó Ele vai querer comer lá Quando ele começar a comer lá, galera Olha isso, ó Começou a comer Ativa aí, ó Beleza, show Isso aí, ó Come aí Mete o pé aqui, ó, galera Larga o aço nele aí, ó Vamos aqui, ó Vamos de novo aqui, ó Vai bater na gente Vamos trocar logo de arma aqui, galera Beleza Beleza Ah, não Saí antes, galera Saí antes Dei mole aqui, ó Mas tá maneiro Vamos lá, vamos lá Vamos largar o aço nele aqui Acho que agora a gente vai Conseguir matar ele de boa, hein, galera Vamos conseguir matar ele de boa aqui, ó Beleza Vamos lá pra cima lá, tá, galera? Come aí, ó Show Beleza, deixa ele bater na gente aí Beleza Acho que agora a gente vai matar ele aí de boa, tá, galera? Ó Vamos ver, ó Caiu aí, galera Conseguimos matar ele Show de bola Galera Usei aqui pra matar rápido, tá, galera? Conseguimos matar esse otário Com a nossa conta bugada, tá, galera? Vamos ver aqui, ó Porra, matamos lá em cima, lá bonito, lá Show de bola Vamos com uma paradinha aqui, ó Pra gente ficar full aqui Beleza Aí sim, galera Aí sim Eu vou matar aqueles frenéticos todinho lá, galera Vamos primeiro, nós vamos ver se a gente consegue completar a parada aqui, ó, galera Olha isso aí A textura da caveira, galera Geral estava atrás dessa textura e eu peguei ela, galera Que que é isso? A textura da caveira é nossa Ih, 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 moleque Aí sim, galera Aí sim Que isso, cara Melhor do que a cabeça do puta ali, cara Ah, moleque Aí não Felicidade, tá Merece, merece Vai, vira pra lá, ó Show de bola Olha isso Largo aço ali, galera Moleque Show A textura da caveira Geral queria a textura da caveira Pô, tem uma paradinha aqui pra dar um mijão nele? Não tem uma paradinha aqui pra dar outro mijão nele, beleza? Será que a gente bebe essa água aqui? Não, não Vambora Vambora aqui Vambora aqui Vamos meter o pé aqui, galera Ih, ih, ih Moleque A textura da caveira é nossa Vamos ver se a gente completa a parada ali Se a gente completar a parada ali, ó É show Vambora Opa, já pegou a gente aqui Já danificou a gente aqui Vamos meter o pé Caraca, moleque Ih, ih, ih Que isso É muito difícil a textura aqui, galera Vem, neném Vem pro papai Vamos subir Vamos direto pro primeiro andar aqui, galera Tô feliz demais A textura da caveira é nossa Boa, boa, boa Que isso, cara É difícil essa textura da caveira, cara Muito difícil mesmo Vamos ver agora se a gente consegue Encher essa parada aqui Pegamos alguma coisinha ali, né Se a gente não encher aqui, malandro É um azar ferrado, cara É um azar ferrado, galera Olha isso, ó Joga pra cá, beleza Joga pra cá, beleza E joga pra cá Completou Completou, galera A bereta é nossa, galera A bereta é nossa Vamos ver a recompensa aí Show de bola Vamos receber a bereta aí, galera Vamos receber a bereta Ainda conseguimos um disquetezinho ali Vamos equipar aqui, galera Vamos ver como é que é a bereta aqui, galera Pra tirar Caraca, muito da hora, galera Muito da hora, lá Rapaz Top Top, top demais, galera Top demais Show de bola Que isso, moleque Que isso Tô feliz, galera Tô feliz, garota Tô feliz, garota Tá louco É igual o Clash War, rapaz Que foi essa aí Ah, moleque Olha aí, aqui Pá, 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 pá Vamos lá em cima, galera Vamos lá em cima, lá Vamos lá em cima Vamos guardar essa parada aqui Que não pode dar mole com essa bereta Com essa tinta aqui Da caveira Rapaz Deixa no comentário Quem quer ver a moto Com a pintura da caveira, galera Deixa no comentário aí Vamos guardar nossa arminha aqui, galera Vamos guardar nossa arminha aqui Cadê? Pá, 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 pá Pá, 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 pá Equipar Beleza Guarda a bereta aí Joga pra cá Olha aí essa textura da caveira Beleza Guarda a textura da caveira aí também, galera Hi, hi, hi Aí sim, galera Aí sim O barulho tá feliz Pá, caraca Vamos jogar essa parada aqui fora Essa parada não tem utilidade Vamos jogar o cartãozinho vermelho pra lá Beleza Cadê? Eu quero o facão Vamos equipar o facão aqui Vamos farmar madeira, galera Vamos farmar madeira Entendeu? Que eu preciso de madeira Vamos jogar outro facão pra cá Joga uma outra arma pra lá, galera Vamos ver aqui, ó Show Matamos ele muito rápido, né, galera Matamos muito rápido mesmo Não sei nem quantos minutos nós levamos Pra matar ele, beleza Show Cadê a cenoura? Tem que pegar a cenoura aqui, cara Prato de cenoura Vamos botar no lugar desse aqui A gente guarda o kit médico, cara O kit médico tá Tá faltando pra gente já, galera Já tá faltando pra gente já E vambora, galera Vambora partir aqui pra nossa Vamos lá na mais fraquinha ali, galera Porque eu quero farmar madeira Madeira, na verdade, eu quero farmar pedra, cara Madeira eu tenho bastante Eu tenho que farmar pedra É isso mesmo Vamos farmar pedra Rapaz, textura da moto ninja A moto da caveira Hihihihi Moleque Aí sim, aí Tem uma pedreirinha aqui Ó, pertinho da gente aqui Vamos botar um correzinho aqui Rapidão E vamos sapecar, né, galera Vamos sapecar Vamos ver quanto tem de bateria aqui, galera 24 de bateria Porque eu tô com o carregador conectado E tá quente pra caraca, né Com o processador do meu telefone Aí esquenta muito, né, galera Esquenta muito E vamos lá, galera Vamos com tudo que... Hihihihi Feliz demais Feliz demais, galera Rapaz Ih, aqui é só deixar no automático aqui, galera Que... Aqui o zumbi que tem aqui É... Tudo galho fraco, mano Ele já sapeca todo mundo de uma vez ali Beleza, show Vamos lá Aqui é galho fraco nada, galera Aqui tem zumbi bolado aqui, ó Vai um montão de zumbi E ele tira bastante vida nossa É isso mesmo Esqueci desse detalhe aqui, galera Vamos farmando aqui Vamos pegar tudo aqui, ó Ah, dei mole Vamos lá, vamos lá, disciplina Depois eu pego essas paradas aqui, tá, galera Depois eu pego essas paradas aqui, ó Quero pegar logo esse otário aqui por trás aqui, ó Arranco o curuco dele Pego o outro ali, ó Isso aí, ó Isso aí, show Pega aí E vamos lá, galera Vamos farmando Tudo tem direito aqui Vamos ver o que tem nos caixotes, né, galera Vamos ver o que tem nos caixotes ali Ah, moleque Tubarão tá feliz pra caraca, mano Tubarão tá feliz pra caraca Beleza, beleza Galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Deixa no comentário Quem conseguiu já essa Essa textura aí da caveira aí Valeu Deixa aí no comentário aí Ah, moleque Aí sim, galera Aí sim Tô partindo Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau